A paz do Senhor Jesus, do Pastor Israel, vamos orar neste momento, vamos clamar ao Senhor pela vida dos irmãos, irmãs, amigos, conhecidos, desconhecidos, aqueles que estão contaminados com o vírus, com o Covid, vamos clamar ao Senhor para que Deus venha dar o livramento, vamos clamar ao Senhor para que Deus venha dar a vitória, para que todos venham ser curados, para que todos venham sair ilesos, se você confia no Senhor, creia nele, vamos confiar, vamos orar, vamos orar também pela vida daqueles que perderam seus entes queridos, aqueles que por uma fatalidade acabaram perdendo seus entes queridos por causa desse vírus, então quero neste momento orar, quero neste momento clamar ao Senhor em prol dessas famílias, em prol dos irmãos que estão enfermos, não somente pelo Covid, mas por todos os demais enfermos que estão hoje num leito de hospital, orar pela família dos que estão também ali internados, pelos que já perderam seus entes queridos, vamos orar para que Deus venha confortar o coração e aqueles que estão com vida, mas estão internados, enfermos, vamos orar para que Deus venha entrar com providência e venha curar, para que Deus venha chegar dentro dos hospitais neste momento, se você conhece alguém que está enfermo, envie, compartilhe esta live com ele, para que ele venha ser alcançado pela oração da fé e segundo a misericórdia de Deus, ele venha ser curado em nome de Jesus, amém? A palavra do Senhor assim se dá em Tiago, diz, se está alguém enfermo, chame os obreiros para orarem por ele, e a oração da fé curará o doente, a palavra do Senhor diz que a vontade do Senhor é que você seja curado, a palavra do Senhor também diz que o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida, então só ele pode nos dar a vida, o Senhor Jesus em seu ministério curou muitas pessoas, muitos enfermos, e ele disse que em nome dele nós faríamos obras maiores que ele, então nós vamos clamar o Senhor, eu tenho certeza que Deus vai operar, eu tenho certeza que Deus vai entrar com providência, se você crer, se você ter fé, a sua fé pode mover montanhas, a sua fé pode fazer o impossível acontecer, eu creio que Deus é fiel para cumprir os propósitos dele na sua vida, amém? Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus, então já quero pedir para você compartilhar, clica aqui embaixo aqui, no botãozinho aqui escrito compartilhar, e compartilhe este vídeo com alguém, compartilhe no Whats, compartilhe no Facebook, compartilhe nos grupos, para que mais pessoas venham ser alcançadas, aí por esta palavra, pela palavra e pela oração da fé, e Deus vai entrar com providência, Deus é fiel para fazer muito mais do que nós pedimos, muito mais do que nós pensamos, muito mais do que sejam as nossas expectativas, os pensamentos de Deus são maiores que os nossos, os caminhos de Deus são melhores que os nossos, e Deus quer te abençoar, Deus quer te dar vida e vida em abundância, Deus quer entrar com providência nas suas causas, mas para isso você tem que entregar os teus caminhos ao Senhor, confiar nele, e o mais ele fará, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará, essa palavra é para a sua vida, essa palavra é para você, não temas, não desanimes, não se desespere, Deus é contigo, Deus é contigo, estou dizendo para você que está aqui me ouvindo agora, Deus é contigo, o Senhor é contigo, amém? Creia na presença de Deus, creia no poder do Senhor Jesus, o sangue de Jesus tem poder, amém? Eu vou orar, eu vou entrar em oração agora neste momento, pela sua vida, para você que está assistindo este vídeo, e Deus vai entrar com providência em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, oremos ao Senhor, levamos agora o nosso pensamento a Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento Senhor eu venho em nome de Jesus clamar a tua presença aqui, em nome de Jesus, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder na minha vida, o sangue de Jesus tem poder na sua vida, você que está ouvindo esta oração agora, eu clamo a presença de Jesus, Jesus agora aqui comigo e a presença de Jesus aí com você, aí na tua casa, aí na tua vida, aonde você está agora, no leito hospital, aonde você estiver, o Senhor é contigo, Ele está entrando agora aí no teu leito, Ele está entrando agora aí no teu recinto, neste lugar, neste cômodo aí onde você está, o Senhor está aqui, o Senhor está aí, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares, e eu clamo agora a presença de Jesus aqui conosco, a presença de Jesus na sua vida, a presença dEle que cura, que liberta, que transforma em nome de Jesus, Pai, eu estou aqui clamando, Pai, nesta noite, na tua presença, para que o Senhor, ó Deus, venha entrar com providência nesta causa, para que o Senhor venha entrar com providência nesta vida, para que o Senhor venha entrar com providência nesta família, para que o Senhor venha entrar com providência, Senhor, aleluia na vida, Pai, deste irmão, desta irmã, Pai, que está ouvindo esta oração agora, Pai, o que está enfermo, seja curado agora, Pai, alcança agora, Pai, nesta enfermidade, toca, Senhor, nesta enfermidade, toca, Senhor, do alto da cabeça, planta dos pés, onde tiver, Pai, uma célula, Pai, enferma, uma célula contaminada, um tecido contaminado, um órgão, meu Deus, enfermo, que o Senhor venha alcançar agora, que o Senhor venha tocar agora, Pai, toca, Senhor, do alto da cabeça, a planta dos pés, com o bálsamo que cura, o bálsamo de gileade, o bálsamo de unção do Senhor, derrama agora, Senhor, do céu, este bálsamo sobre esta vida agora, e vai curando, vai entrando agora, Pai, na corrente sanguínea, o teu poder, vai entrando agora, Pai, na corrente sanguínea, Pai, a cura, agora, unção do Senhor, unção de cura agora, vai tocando, Senhor, nas correntes sanguíneas agora, aonde estiver enfermo, vai tocando e vai curando agora, vai curando, vai removendo esta dor agora, a dor agora, eu dou ordem agora, em nome de Jesus, sai a dor agora, em nome de Jesus, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder nesta vida agora, Pai, toca agora nessa enfermidade e cura, em nome de Jesus, entra com a providência agora, restaura, meu Deus, a saúde, restaura agora, Pai, vai entrando agora nos pulmões, Pai, vai restaurando agora, Pai, a respiração, vai restaurando agora, Pai, vai dando fôlego, o fôlego de vida do Senhor agora, Pai, assopra sobre esta vida agora, o fôlego de vida agora, Pai, assopra agora, assopra agora, Pai, em nome de Jesus, toca, 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 toca Espírito Santo, toca agora, Pai, em nome de Jesus, vai tocando, vai tocando agora nesta enfermidade, vai tocando agora, Senhor, ali no coração, vai restaurando agora, coração agora, Pai, da força, força, Pai, neste coração para bombear o sangue, bombear o oxigênio, vai agora, Pai, entrando com providência agora, meu Deus, nos tecidos, nos órgãos, em nome de Jesus, restaura agora os órgãos, os órgãos agora, Pai, internos, em nome de Jesus, vai restaurando, vai restaurando, vai restaurando agora, em nome de Jesus, vai tocando, vai tocando, vai tocando, Senhor, Jesus, toca, meu Deus, e opera milagre, toca agora, Senhor, toca, Pai, nesta vida, toca neste coração, toca nos pulmões, nos órgãos internos agora, Pai, na corrente sanguínea, nos tecidos, nos ossos, Pai, tira a dor dos ossos agora, Senhor, a dor nas colunas agora, meu Deus, eu dou ordem agora, sai agora, em nome de Jesus, restaura agora, Pai, toca, Senhor, vai queimando agora todo mal, vai queimando agora a enfermidade, vai queimando agora, Senhor, queima todo mal, todo vírus, Pai, eu dou ordem agora, queima agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja queimado, seja queimado agora todo vírus, em nome de Jesus, bactéria, sai agora, em nome de Jesus, morre agora a bactéria, em nome de Jesus, meu Deus, vai tocando, Pai, nesta família, vai tocando, Pai, nos corações, ó Pai, da família, em nome de Jesus, ó Pai, aleluia, na vida dos pais, na vida dos filhos, ó Pai, vai acampando anjos ao redor, ó Pai, vai livrando, vai dando livramento, Senhor, em nome de Jesus, Deus, opera, opera, opera agora, Pai, o Senhor, Pai, é o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, opera agora, opera agora, Pai, nesta vida, opera, Senhor, de maneira sobrenatural, em nome de Jesus, Deus, faz a obra completa, em nome de Jesus, faz a obra completa, Pai, nesta casa, faz a obra completa neste leito do hospital, Pai, toca, Pai, na vida dos médicos, ó Deus, Pai, da sabedoria, dá discernimento aos médicos, aos enfermeiros, ó Deus, aqueles que estão trabalhando, meu Deus, para tratar, Pai, a saúde do povo, Senhor, Pai, dá um coração, Pai, de compaixão, Pai, para os enfermeiros, para os médicos, ó Pai, que eles venham ter, ó Pai, uns olhos e os ouvidos e um coração igual ao Teu, Jesus, para tratar, Pai, das pessoas, para tratar, meu Deus, Pai, de cada enfermo, meu Deus, eu sei, Pai, que o trabalho deles não é fácil, eu sei que o trabalho deles, ó Pai, é árduo, muitas vezes cansativo, muitas vezes, ó Pai, é estressante, Pai, mas que eles possam ter, ó Deus, aleluia, um coração igual ao Teu, Pai, para tratar o povo, meu Deus, com sabedoria, com amor, ó Pai, com compaixão, meu Deus, fortalece, meu Deus, os médicos, os enfermeiros, os profissionais de saúde, Pai, em nome de Jesus, meu Deus, fortalece eles, Pai, dá sabedoria a eles, Pai, dá força a eles, ó Deus, para que eles possam permanecer de pé, Pai, para que eles possam, meu Deus, tratar, meu Deus, o povo da melhor maneira, Pai, possível, Pai, guia as mãos dos médicos, guia, Pai, ali no pensamento dos médicos, Senhor, para que eles possam, meu Deus, ser, ali, usado nas Tuas mãos, ó Pai, como instrumento de cura, para que possam ser usados, ó Pai, como instrumento de milagre nas Tuas mãos, ó Deus, em nome de Jesus, faz a obra, Senhor, faz a obra, Pai, aleluia, que a cura, Pai, venha chegar, Pai, seja, meu Deus, por milagre agora, em nome de Jesus, seja através dos médicos, ó Pai, em nome de Jesus, mas que os médicos sejam usados, ó Pai, pelo Senhor, que os enfermeiros sejam usados, ó Pai, pelo Senhor, pelo Teu Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus, faz a obra, Pai, o Senhor, trabalha, Pai, na vida da família, Pai, a família dos enfermos, ó Pai, aqueles, ó Pai, que estão desesperados, ó Pai, conforta o coração agora, meu Deus, aqueles que estão, ó Pai, aleluia, desesperançosos, Pai, envia agora, Pai, o Teu Espírito Santo, consolador, que venha, Pai, a esperança no coração deles, ó Pai, a esperança que o Senhor é a cura, que o Senhor é o médico dos médicos, que o Senhor pode fazer o impossível acontecer, Pai, aleluia, em nome de Jesus, Pai, esta família, Pai, possa ter a esperança da cura e do milagre, Pai, em nome de Jesus, Pai, acampa anos ao redor de cada um, Pai, livra, Pai, desta praga, livra deste vírus, livra desta enfermidade, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Senhor, ó Deus de milagre, Deus de promessa, meu Deus, que todo aquele, meu Deus, que confiar no Senhor, colocar confiança no Senhor, ó Pai, venha receber e provar o milagre do Senhor na sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, eu quero neste momento, meu Deus, também orar pelos que perderam seus entes queridos, aqueles que tiveram seus entes queridos, ó Pai, falecidos, ó Pai, seja em decorrência deste vírus, seja de qualquer outra enfermidade, ou de qualquer outra circunstância, meu Deus, mas que neste momento estão com o seu coração triste, estão com o seu coração angustiado, com o seu coração perturbado, meu Deus, Pai, envia agora, ó Pai, o Espírito Santo, Pai, neste coração, consola, Pai, conforta este coração, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ó Pai, que o teu Espírito Santo, Pai, venha fortalecer estes corações, venha fortalecer, Pai, a família, venha confortar os corações, ó Pai, em nome de Jesus, Pai, envia, Pai, o conforto, o consolo, Pai, em nome de Jesus, e forças para prosseguir, para se colocar de pé e caminhar, ó Pai, em nome de Jesus, mostra, Pai, a vida que o Senhor ainda tem para cada um, ó Pai, a vida, Pai, aleluia, o momento, Pai, os outros, ó Pai, familiares que estão juntos com eles, ó Pai, aleluia, que o Senhor, ó Pai, tem grandes coisas, e a esperança, Pai, de rever os seus entes queridos, ó Pai, na glória, quando chegar o momento, meu Deus, todos vão se reencontrar na presença de Deus, no céu, no novo céu, na nova terra, em nome de Jesus, Pai, faz a obra, Pai, na vida de cada irmão, de cada irmã que está vendo este vídeo, em nome de Jesus, que seja alcançado pelo teu poder, pela tua graça, pelo teu amor, em nome de Jesus, que os enfermos sejam curados, que a família seja consolada, e que a esperança venha reinar em cada coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de Deus, em nome de Jesus, amém, e amém, glória seja dada ao nome do Senhor Jesus, amém, compartilhe este vídeo, compartilhe esta live, aleluia nos grupos, aleluia, compartilhe com seus amigos, clique aqui embaixo em compartilhar, aleluia, e Deus, aleluia, vai te honrar também, em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua vida, estou aqui orando por você, aleluia, eu creio que Deus vai fazer a obra, em nome de Jesus, amém, Deus abençoe, em nome de Jesus, aqui é o Pastor Isael, deixando aqui uma oração para a sua vida, não se esqueça de se inscrever aqui na minha página, do Facebook, também do Youtube, Pastor Isael, canal Fim dos Tempos no Youtube, Isael Ferreira, Pastor, glória a Deus, e aqui no canal do Facebook, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, precisando de oração, entre em contato conosco, entre em contato pelo Face, pelo Whats, tem na minha página, e eu estarei orando, intercedendo por você, amém, também, palavras, precisando de conselhamento, palavra de Deus, a Bíblia é a resposta para tudo, e estou aqui para ajudar, amém, Deus abençoe, em nome de Jesus.